Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma semana de looks pra ir trabalhar, looks minimalistas pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Bora pro vídeo! Gente, esse é o primeiro look, saltinho, com uma pantalona preta, essa blusinha de crochê de lorex, né? Que imita um crochê e ela é curtinha, então fica super bem com a calça, pantalona. E eu tô amando esse look, é um dos meus looks favoritos, com certeza. E bora trabalhar e vamos pro próximo look. Gente, agora o próximo look, o look de hoje, é esse look com a calça de alfaiataria preta, que eu amo. Muito confortável, com esse tênisinho preto, que tem esse detalhe branco. Aí eu coloquei essa blusinha de crochê, toda detalhadinha, olha. Ela é muito bonitinha. E coloquei esse casaquinho, um cardigan, por cima. Ele é um amarelo queimado e aí ele quebra um pouco do preto, né? E é isso. Esse é o look de hoje, pra ir trabalhar, pra ir dar aula. Digam aí se vocês gostaram desse look também, qual o look preferido de vocês. Eu particularmente gosto muito desse look, eu me sinto muito à vontade. Ele é todo preto, aí tem esse amarelo que dá uma quebrada no look. Esse casaco até é da minha mãe, mas eu acho que ela perdeu. Porque eu tô gostando muito de usar ele com esse look. E talvez eu invista em outros casacos. Ou em um blazer, não sei. Digam aí, vocês gostaram dessa composição do preto com o amarelo? Vou deixar aqui pra vocês essa blusinha de animal print. Ela é um cropped, ela é mais curtinha, né? Mas como eu tô usando essa calça, que é uma pantalona, ela é bem cintura alta. Ela tem esse detalhe aqui, ó, que aperta na cintura dos dois lados. E ela tem bolso. E ela é bem, bem pantalona mesmo, bem folgadinha. E eu tô usando o meu saltinho preto, que é o único salto que eu tenho. Ele é um salto quadrado, não é tão alto, são os quatro dedinhos. E esse é o meu look de hoje pra ir trabalhar. Gente, e o próximo look minimalista pra ir trabalhar é esse aqui, com essa blusa de lorex de gola branca. Ela tem um detalhe, ela é tipo um cropped. Ela é um cropped. Ela é mais curtinha. Essa calça é aquela estilo wide leg. Ela é deezer, tem esse detalhe aqui, esse rasgado. E o tênis All Star branco. E eu fiz lá no meu Instagram um reels. Eu faço toda quarta-feira lá. Eu lanço um reels com looks minimalistas. Onde vocês, as seguidoras lá, e vocês também são escritas aqui, né? Eu coloco lá nos meus stories aí pra vocês participam da escolha. E esse foi um dos looks escolhidos. E eu amo muito esse look pra ir trabalhar. Jovem, bem confortável. E é isso. Gostaram desse look? Me digam se vocês gostaram. Ai, eu tô de quase no celular, cai. Se vocês gostaram desse look. Se vocês usariam. Qual é o preferido de vocês até agora. E é isso. Bora pro próximo look. Oi, gente. Bom dia. Esse é o próximo look. Eu vou mostrar pra vocês. Pra eu ir trabalhar o look de hoje, né? Eu tô usando essa jaqueta jeans. Que ela é uma jaqueta que eu já tenho, sei lá, 10 anos. E eu amo muito essa jaqueta. Eu me sinto muito bem com ela. Ainda não penso em desfazer dela. Porque ela tá novíssima. E é uma jaqueta que eu uso sempre, assim. Sempre, sempre. E jeans é incrível, né? Jeans. Ele dura muito. E aí eu tô usando por baixo dessa jaqueta um vestido. É um vestido de alcinha off-white que eu tenho. Que ele é desse tecido de... Não sei se vai dar pra ver na câmera. Ele é de pipoquinha, sabe? Esse vestido é um vestido muito lindo. Ele é muito versátil. Dá pra usar de várias formas, né? Em ocasiões mais chiques. E aí no pé eu tô usando essa rasteirinha. Que ela tem esses trançados. Com a cor da minha pele. Muito linda. E esse é um look muito confortável. Pra trabalhar, né? E muito fresquinho. Ontem tava muito quente. E hoje o sol já tá bem. Então provavelmente vai ser quente de novo. E eu acredito que esse look seja perfeito. Vou tentar mostrar ele inteiro. O meu espelho, ele tá muito manchado. E aí eu não consegui tirar mancha. Usei os produtinhos e tudo. Mas não consegui tirar as manchas dele. E aí eu não tô conseguindo mostrar no espelho. Mas aí eu vou mostrar assim pra vocês. Aí eu coloco a jaqueta assim. Por cima. Né? Posso colocar o cabelo assim. Pra dar uma disfarçada aqui no... Porque ele tem um decotinho, né? Mas não é tão um decote. Mas como eu vou pra mais escola. Então eu não gosto de ficar muito sério pro cabelo. E se tiver muito quente, né? Eu posso pegar a jaqueta e amarrar. Mas lá na escola eu faço isso. Porque tem ar-condicionado. Então não faço isso. Mas se fosse um lugar mais quente. Eu pegaria e amarraria na cintura da jaqueta. Eu ia ficar bem estiloso. E é isso. Deixa eu ver se eu consigo encostar assim. Que é a cinturinha. Deixa eu ver se você mostra a cinturinha pra mim. Eu tô aqui na minha escaria. Ele não é tão longo. Ele é emendigo. Então ele pega ali no calcainá. E esse foi o look de hoje. Tô falando baixo porque agora são seis e quinze ainda. E as pessoas estão dormindo. Meus vizinhos. Minha mãe já deve estar acordada. Porque ela acorda cedo pra fazer comida. Mas é uma cintura falando alto. Porque é pra não assustar ninguém. Aí eu passei protetor solar. E bora trabalhar. E ir pro próximo look. Oi meninas. Hoje é sábado. E esse é o último look. Sábado e domingo eu fico em casa. Então geralmente eu uso o mesmo look. Eu tô usando essa blusinha canelada preta. Que é uma blusa que ela já tá desbotadinha. Ela bem já antiga. Aí eu tô usando ela em casa. Hoje tá mais fresquinho. Não tá quente. Mas se tivesse quente eu estaria de top. Ou de biquíni. Porque aqui em Manaus é muito quente. Trinta e oito graus. Trinta e nove graus. É um absurdo de quente. Então assim. Às vezes eu fico de biquíni o final de semana inteiro. Mas hoje tá mais fresquinho. Aí eu coloquei essa blusinha. E esse short jeans. Que é o short jeans que não sai de mim. Quando eu não tô trabalhando. Quando eu não tô trabalhando. Eu tô em casa. É ele que eu tô usando. Ou então. Aquelas calcinhas box. Que são calcinhas mais. Maiorizinhas. Que parecem em short. E é isso meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Coloca aí nos comentários. Qual foi o look que você mais gostou. Deixa o seu like. Pra ajudar o canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.